Mas eu acho que elas sentem da minha parte o mesmo carinho que eu sinto da parte delas. Acho que é recíproco. E pronto, vai saber. Não é difícil de... É muito importante para a tua carreira teres este tipo de apoio. Eu acho que é importante para toda a gente. É óbvio que é uma grande ajuda e um grande incentivo para continuarmos e queremos fazer sempre mais. E para todas as pessoas. Nós temos... Nós... Lá estou a falar em desert. Pá, é sempre. É enorme. É, foram muitos anos. Tínhamos uma mensagem sempre. E eu acho que as pessoas devem acreditar sempre naquilo que querem fazer. Acima de tudo fazerem aquilo que gostam. Lutarem por isso e tentarem alcançar mesmo esses objetivos. É o segredo do ciência. Eu acho que sim. Fazer aquilo que se gosta acima de tudo. Do sexo. Quer dizer... Diz-me. Não sei. Olha, mas esta vossa casa é gira, pá. É, eu vou-te agora a te ver aqui uma missão. Vais tu falar com as mulheres. Vais tu falar com as mulheres. Vais fazer o meu papel de entrevistar...